Fiz um poema com palavras tão bonitas Capichei bem na escrita, também fiz uma canção Fui no jardim, colhi as flores mais belas Margaridas amarelas e a rosa branca em botão Com muito gosto arrumei nossa casinha Da sala até a cozinha e carpi todo quintal Rocei o pasto e consentei a poteira Enfentei a casa inteira como se fosse Natal Lá na varanda amarrei de novo a rede Pendurei bem na parede o quadro da santa senha No chão da sala todo de terra batida Dei uma boa barrida e não ficou um grande areia A nossa cama pus a colcha de piquê Com as beiradas de crochê que você fez o tapão Troquei as flanhas com capricho e muito esmero As pernas do travesseiro e palhas novas no colchão Meninos, cada vez que eu substituo a drica aqui vocês vêm né Mas eu tenho que tirar aqui minha gravata Porque eu não vou ficar de gravata e vocês mais bonitos que eu não Não, tá todo mundo igual Então tá bom, gente, ó Vamos ficar mais à vontade, né Inverno chegando tem sopa em casa hoje, né Com certeza Sexta-feira Ó, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a carreira de vocês Eu sei que o pai de vocês tá lá fora tirando foto da televisão Não quer ficar aqui, mas quer tirar foto da televisão Não adianta, tem que vir aqui com a gente, né Então vocês cantam mais uma e depois nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a carreira de vocês, tá bom? O que vem agora? Mercedita Mercedita? Mercedita Ah, Mercedita 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 Tá bom, fica aí, fica à vontade Recordo com saudade Seus encantos Mercedita Perfumada Perfumada Flor bonita Me lembro que uma vez A conheci num campo muito longe numa tarde Hoje só fico com saudade Desse amor que se desfez Assim nasceu Nosso querer Com ilusão Com muita fé Mas eu não sei por que essa flor deixou-me dor e solidão Ela se foi Ela se me fez O que é querer O que é querer O que é sofrer O porquê lhe dei meu coração O tempo foi passando e as campinas vertejando E a saudade E a saudade só ficando E a saudade só ficando dentro do meu coração E a saudade só ficando dentro do meu coração Deixa o pai que está ali Não está perto não Então já De escândalo de amor Já Então tá bom Fica lá Peça pro junteiro aliviar Diga que eu preciso entrar Quero te ver mais uma vez Ou será que tenho que escalar no décimo terceiro andar Só chega aí daqui um mês Eu tô me acabando na saudade E a minha felicidade está nas mãos desse porteiro Ele deve estar me ignorando Ele deve estar me ignorando E me ver aqui chamando por você o dia inteiro Ele deve estar me ignorando E me ver aqui chamando por você o dia inteiro Será que ele não foi com a minha cara Ou é apaixonado por você Alguma coisa tá me escondendo Não sou Tomé Mas quero ver pra crer Daqui não saio e ninguém me tira Eu vou ficar gritando aqui na rua O prédio inteiro Vai saber que sou Sou seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua Eu tô me acabando na saudade E a minha felicidade está nas mãos desse porteiro Ele deve estar me ignorando E me ver aqui chamando por você o dia inteiro Ele deve estar me ignorando E me ver aqui chamando por você o dia inteiro Será que ele não foi com a minha cara Será que ele não foi com a minha cara Ou é apaixonado por você Alguma coisa tá me escondendo Não sou Tomé Mas quero ver pra crer Daqui não saio e ninguém me tira Eu vou ficar gritando aqui na rua O prédio inteiro vai saber Que sou Sou seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua O prédio inteiro vai saber Que sou Sou seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua Não adianta entupir aqui o nosso WhatsApp querendo saber o contato dos meninos Esse é o senhor Vitor Um homem casado Pai de quatro filhos Ali tem o senhor Marcos Já com seis filhos Nossa Não é por aí não Não Dois netos Tá certo Meninos Acho que é a terceira vez que vocês Vêm aqui ao programa ou não? É Você sabe Eu sou muito crítico Eu sou tão crítico Que esse povo aqui Quer tudo Brigar comigo de vez em quando Mas cada vez que eu vejo vocês Eu vi na Expoingá Sim Vi vocês duas vezes aqui Conhece a terceira O espaço de tempo é curto para a melhora que vocês estão tendo Obrigada Obrigada Muito obrigada Já alguém já falou isso para vocês? Não Só quem acompanha É sim Você é pai dos moleques Você sente isso também ou não? Bastante Sente Como é seu nome mesmo? Vanderlei O Vanderlei Então é só alguém que para e observa que consegue ver isso Então vocês estão melhorando E isso é bastante importante Porque 14 anos, 16 anos O que pode acontecer com vocês? Se vocês seguirem ter uma meta legal Algo assim que faça vocês sentirem prazer na música Sentir vontade realmente de cantar E isso é bastante importante Você com 16 anos Eu vi aí que você já tem a segurança de fazer o floreio Aí na viola Tenta fazer alguma coisa E é um menino E consegue fazer Essa segurança vem de onde, Marcos? Vem também porque o meu pai incentivou bastante Ele que aflorou esse sentimento da música com a gente Desde pequeno a gente sempre escutava música sertaneja E aí com 8 anos o meu pai comprou dois violões Comprou esse daqui primeiro, né? Comprou pra gente É porque esse é violão, viola é a sua Essa aqui é a minha viola Comprou esse violão e a gente começou com a música Depois a gente se mudou da cidade onde a gente morava Porque era Botucatuia, no estado de São Paulo E a gente veio pra Maringá Foi aí que o Victor começou a fazer a viola Até então eu só tocava violão assim A gente era, sabe, bem simplesinho Nada profissional A gente só cantava em casa Aí depois que o Victor começou a fazer a viola A gente pensou em montar um som E sair pra fazer show e cantar em programas Foi aí depois disso E estão bem? Estão conseguindo? Ah, sim, tá Assim, tá Mais ou menos Tá ótimo Mas essa é a escola da vida, meninos Vivendo e aprendendo É, vivendo e aprendendo É a escola da vida E isso é muito importante É verdade Algumas pessoas estão mandando pelo WhatsApp E é verdade que ele também leu aqui o nome de pessoas que mandam pra nós Então nós temos uma audiência que é cativa Uma audiência que está sempre com a gente E estão falando de vocês E como eu lembrei E lembro, né Da maioria das pessoas que vêm aqui ao programa Também lembraram de vocês E falam mesmo, né Os meninos estão crescendo Mas vocês só ficam sentados Depois eu vou colocar você de pé pra ficar perto do teu irmão Ah, eu acho que eu cresci muito Ainda cresceu Mas cresceu musicalmente É, já tá bom, né Musicalmente Você faz uma voz mais grave Você faz Uma voz, assim, mais aguda Só que ele faz a primeira e a minha segunda oitavada É uma oitava cima Que é uma voz difícil também, né Porque é um Sim, tem que ter bastante percepção, né Prestar atenção Concentração Ele já estragou as tuas músicas, já ou não? Não Eu já estraguei muitas músicas dele também Tá certo Mas algumas pessoas queriam saber Como que funciona Trabalhar com os meninos Tem um telefone, eu acho Colocou aí, Serginho, pra nós? Colocou? Que é o 98997531 É o telefone Do celular de quem? Do pai ou de vocês? É, da mãe, né Do pai Então tá bom É fácil É ligar Ver a data Se tem agenda Por enquanto a agenda Ela tem Algumas Algumas não Tem finais de semana Que é sempre mais difícil Mas os meninos Eles tocam Em aniversário Eles estão Em churrascaria Daí ganham churrasco também Ganham churrasco É bom Tem jantar Enfim É algo que tem Feito com que eles Ganhem calo Pra essa vida Que não é fácil Né? O calo machuca também Mas tem que estar ele Curtido E é isso que eles estão fazendo E a gente tem que pegar E incentivar Como eu disse Os conheci há um ano Né? No mês de maio mesmo Na Espanhingá Da Espanhingá Duas vezes aqui Com essa terceira vez E a gente já vê Um amadurecimento E certamente Esse amadurecimento É esse contato Que vocês ajudam É Que eles tenham Né? Você contribui De certa forma Pra carreira de pessoas Que estão aí Tentando um lugar ao sol Né? Tem quatro caminhonetes Esperando ali na frente Tem um monte de gente Né? Já tão rico Mas não importa não A vontade é de De encantar Pra todo mundo Cantar e cantar Aí, né? É verdade Então o telefone No vídeo Pra vocês aí Vocês podem estar ligando Marcando aí Fazendo a agenda Dos meninos É um cachê Bom E eles Animam Nós aqui Estamos fazendo Três, quatro músicas Imaginem eles Com uma variedade Aí pra você escolher De trinta músicas Que eles fazem Então Dá realmente Pra que a gente Tenha aí Momentos Super gostosos Né? As feijoadas Agora no friozinho Tendo essa dupla Pelo amor de Deus Só coisa boa Vocês vão do que agora? Vamos de leite de onça? Vamos lá Leite de onça Um pagodão de velho Leite de onça Leite de onça Existe isso? Ah, eu não sei Nunca tentei Nunca tentou Ganhar uma onça Então vamos lá Gente Eu resolvi enfrentar Um inimigo Que me ataca Vou fazer minha justiça Sem revolver E sem vaca Tirei o leite da onça Vou tirar o leite da vaca Cobre o sol Com a peneira Bebe e pinga A noite inteira E não fique de ressaca Não sofro de dor de dente Não carrego desapor No dia em que eu morrer Quero festa em vez de choro Tem gente que dá vida Por uma joia de ouro Isto é uma coisa rara Quem tem vergonha na cara Já tem um grande tesouro Comi as com feijão Sem um pingo de gordura Uma cobra cascavel Foi minha melhor mistura O almoço que eu fiz Estava a gostosura Sobremesa eu fiz de mel A presa da cascavel Palitei a dentadura Meninada Tirar o leite da onça Isso é coisa dos antigos É coisa de macho É coisa de macho Falando em macho Teu pai teve quatro filhos Todos machos Não Dois moleques É nós E duas meninas Ah, dois moleques É vocês Tudo bem E duas meninas Não, eu pensei que tinha sido Quatro filhos que ele tinha Não É dois casais Dois casais É a nossa irmã mais velha Assim, ela é mais nova que eu Um ano Também canta junto Só que hoje ela não está Porque ela Não deu tempo dela vir Em espaço Ela vir Mas eu nunca vi ela cantando com vocês Não, mas ela canta mesmo Quando faz o show Ela vai junto Ela vai Às vezes ela vai para tirar foto Às vezes ela faz uma palinha junto com nós Tirar foto é importante É, às vezes ela vai para o fotógrafo Tem foto aí? Então tá bom Vamos tirar uma foto nossa aqui Já põe lá para o povo ver Tira esse microfone aqui Que senão você fica com a cara feia aí É isso Vamos lá Tirou aí? No ar ao vivo Só nós aqui 3, 2, 1 E o cara faz 3, 2, 1 Você viu? Faz 3, 2, 1 ainda Vamos errar o tempo da foto Vai ser piso Falando em errar Teve um Cometemos um errinho aqui Que nós temos que consertar Que erro que nós fizemos? Foi no telefone Exatamente Então vamos lá 9, 8, 9, 9, 7, 5, 31 E no vídeo apareceu 35, 31 Então é 9, 8, 9, 9, 7, 5, 31 A pessoa que colocaram 35 lá Ela deve estar xingando nós um pouquinho Mas então nós vamos cantar uma música Agora uma música que ameniza Porque falando em música que ameniza Tem aquele negócio de Toca essa, toca essa Ou você já tem aquele showzinho Showzinho, desculpa o termo Showzinho, mas no show está fechado E vocês não abrem para pedir Uma ou outra Sim, sempre abre Porque sempre vai ter uma pessoa que vai pedir Ah, toca essa aqui Quando a gente sabe Sabe É, a gente vai lá e toca Assim, pode ser que a gente não ia tocar ela Naquele momento Mas a gente toca Antecipa ela Porque a gente já tem o show fechado Quantas músicas de show? Uma, assim Uma 60 músicas 65 Pelo amor de Deus Eu falei 30 Porque Não, é Porque é uma média De que você oferece Para o contratante Você cantar lá Não é verdade? Uma hora e meia Uma hora e meia É E o valor está bom Assim para o povo? É, o valor a gente Negocia Vai negociar Vai negociar Então está bom Está certo Começou assim, mas já está assim Está bom Olha, vocês vão cantar Mais duas Duas assim Nós vamos cantar uma agora Para agradar a pessoa Nós erramos o telefone Para ela ficar mais calma Porque mais de 200 pessoas Deve ter ligado na hora Eu quero contratar O Vitor e Marcos Eu quero Mas então Vocês vão cantar Para amenizar lá Eu nem sei quem é Depois eu ligo Fico sabendo Mas a gente já faz as pazes E depois a gente Fala mais um pouquinho Com o pessoal lá de casa Daí vocês encerram Que vocês tem um pupurri também Que falaram que é sensacional Só na viola É Tem uma música agora? Tem Faca que não corta Faca que não corta Nós estamos fazendo Amizade com a pessoa Vocês vão fazer a faca com ela? Não, essa faca é uma amiguinha A faca é amiguinha Ela é amiga Ela não corta Ela não corta Também É boa Essa é boa Então vamos lá Faca que não corta Cheguei Vamos lá Vamos lá Viola que não presta Faca que não corta Se eu perder Pouco me importa O cabo da minha enxada Era um cabo bacana Não era de Coatambu Era de Cana Caiana Um dia lá na roça Me deu sede toda hora Chupei o cabo da enxada E joguei a enxada fora Enxada que não presta Faca que não corta Se eu perder Pouco me importa Corre atrás de uma onça Preparando pra tirar Do estado de São Paulo Atravessei o Paraná A caça que eu atiro Eu juro que não escapa A cartucheira falhou Peguei a onça no tapa Cartucheira que não presta Faca que não corta Se eu perder Pouco me importa A fazenda do meu sogro Vai divisar com a minha Presente de casa Casamento ele me deu Pois eu não tinha Com esse casamento Fiquei rico de repente Casei com sua fazenda E trouxe a moça de presente Casamento que não presta Faca que não corta Se eu perder Pouco me importa Certinho, certinho Certinho, certinho O que está dizendo lá naquelas letras? O comunidade de hoje vai ficando por aqui Agradecemos a sua companhia Estaremos de volta segunda-feira ao vivo Às cinco e meia da tarde Lembrando que hoje É muito rápido Lógico que não É isso É o colégio Qual é o colégio lá que vocês estudam? O evangélico Olha lá, professora Vai lá Aqui, você Ali Hoje Vai lá Hoje tem reprise Do programa às nove horas da noite Um grande abraço E um produtivo final de semana Encerramos com música O encerramos com música não é para ler, caramba É vocês que têm que encerrar com a música Olha, eu ia bater um contrato aqui Mas nem vai dar Está certo, gente Esses daqui foram esses meninos Vitor e Marcos Está aqui o telefone certinho 98997531 E agora, então, termina com o quê? Música Então, um grande abraço Até já Música 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 Música